Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer, o mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas trago Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, bo, rocha Suavidade, vou até ganhar da Ravena, mostrando que esse é o sistema Sabe que nasce o Dante, a Ravena na batalha, pra ganhar eu tô na bala, então é uma rave na batalha Tô muito tranquilo, mas aqui tô na bala, por isso que eu te aniquilo e sua boca se cala Cê é dos jovens titãs, mas aqui mano eu te bato, cê não ganha do coruja, eu nasci jovem taito Só que agora eu vou versando, eu vou rimando e vocês da plateia me acompanhem Ele disse que ele toma bala na rave logo, o cara aqui não pode ir na esquina se avisar a mãe Só que agora eu tô avisando esse verso, agora eu vou dizendo aqui na improvisação Você falou de sistema e eu vou sabotar o seu sistema antes que o sistema solar morra numa explosão Suavidade cê tá encasgando, demorou não é sistema, eu sou a fraga que seu sistema criou Pra avisar minha mãe pode ir pra lealdade, é porque tem vários invejosos na minha maldade Na sua maldade agora é só na batida, é porque eu sou o vírus da empresa que faz a vacina Agora improvisando, meu verso aqui compõe Suavidade não mano, cê é o vírus, mas aqui cê não procura Não adianta seu vírus se cê não usar para cura Tá entendendo que a rima não adianta? É tipo cê usar maconha, mas só queimar a planta Só que mano, você sabe aqui rimando que toda vez e direta que eu passo sufoco É que cê tá ligado, pessoa que tem crise de ansiedade Não se cura e vive tentando curar os outros Aê, corde de rimas, quem gostou da rima do JP faz muito barulho Aê, corde de rimas, quem gostou da rima do JP faz muito barulho Aê, corde de rimas, quem gostou da rima da Ravena Aê, Ravena 1 a 0, tudo que vai Volta! E vocês amam essa cultura de fazer improvisação, grita ele Não! Ele! Não! Hiperhop e fonsorri não é uma pura tatiração, grita ele Não! Ele! Não! Agora eu volto aqui pra contar O beat é bem pesado pra eu poder te amassar Só que nesse verso agora que eu sigo o forte Eu nem sou boa de ataque, mas te bato com o suporte Mano, agora improvisando Eu vou dizer agora, tá sorrindo, se pato até debochando Só que meu mano, eu falo Aqui não desanima Você não pode desacreditar de alguma rima Foda-se Cê não sabe atacar, eu já acabo Eu sou bom de atacar, então me chame de Pierre Harbour Ataque aerodinâmico, seu flintal é orgânico Por isso que eu mato e aqui já tá no plano Não é crise de ansiedade A rima tem maldade, cada rima é uma frase É crase de ansiedade Muito mais do que isso de pegar, não é óbvio Não é pensar em todo mundo, isso é falta de amor próprio Cê gosta de atirar esse... Aê! Aê! Cê gosta de atacar esse que é o Vang? Minha mãe também gosta de atacar o chinelo Como se fosse um DD Tank Mas lá na cabeça não é a farsa Para de falar de crise de ansiedade se você nem passa Eu ataco todo mundo, então pode paz do que cê disse Mas sabe que eu te mato e não é vice É tipo o chinelo de mãe, eu vou matar Ataque o que tem lá na Europa Tá longe, mas vou aceitar Agora eu vou pressando, eu vou rimando Porque aqui eu não tô à toa É que o chinelo da mãe é igual GPS Igual minha rima Um GPS pra infiltrar na cabeça das pessoas Na cabeça das pessoas, pode pá Cê sabe né meu mano Que agora eu já vim te desmontar Mas você se acha muito Por isso cê tá fudida Que adianta GPS se você vive perdida Terceiro! 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 E quem que é terceiro grito o quê? Sangue! Ok Terceiro, mano Geral, geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão tio Levanta a mão e vem O GB já tá suando Só porque ele é fumante O que vocês querem ver? Sangue! 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 O pulmão já tá fudido Então para de ser fumante O que vocês querem ver? Sangue! 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 Ok, ok Mano, você falou de GPS Sabe que rimando já tá em direita É porque eu sou contra Bolsonaro Então não vire a direita Muito mais difícil de cê entender Sabe, né, mano? Eu sou inteligente E cê sabe que eu sou tão assunto Ei, ei Só que cê sabe Versando no trap aqui Eu mando cê se fuder Eu tô perdida mesmo E é só pra quem conhece Lost em Leste aqui no RP Só que cê sabe, meu mano Perdida no Leste Eu vou te batendo Porque no verso agora Eu te falo o que te é bom Pena que cê não tá envolvendo Ok Leste é Ant Eu te mato Cê é pet Cê é calouro Lost é Este Sul nordeste Mas eu sou a bússola de ouro Muito mais difícil de entender Sabe, né, mano? Então pare que Cê não faz a rima boa, mano Vai pular Eu sou o urso Yorick Mano Agora eu chego no verso Agora eu vou rimando aqui É bom você ficar esperto Porque cê sabe, né, mano? Rimando aqui Que eu tenho a manha Calma Do que adianta Cê pula o suar de ouro E não tomar café da manhã Todo dia em pauta Cê falou pra eu ficar esperto Suave, né, mano? Oi Ok Só que eu te mato E agora já tá no meu plano Cê falou pra eu ficar esperto Sabe, né, meu mano? Rima que já farta Eu não vou ficar esperto E agora então pode pá Inteligência é questão de viver Respirar e olhar Só que cê sabe, meu mano? Aqui vou rimando Aqui com conteúdo Se acha inteligente O erro do sábio É só achar que ele sabe de tudo Porque na verdade, parça Você só sabe o que cê passa E o que te falam Então para de achar Que você pode se colocar No lugar de todo mundo Porque você não pode É isso, foda-se Barulhos pra esse terceiro round, família Uou Borde de rimas Quem gostou da rima do JP Faz muito barulho Uou Barulhos pra quem gostou Da rima da Ravena Uou JP Uou JP Próxima E aí